Você conhece a Unidade Basílica? Ela fica em frente à Praça do Cã e está à sua disposição no coração da cidade. Além da localização privilegiada e estacionamento gratuito, a unidade monta com todo o conforto e comodidade Amaral Costa. Na Unidade Basílica, são realizados exames laboratoriais de todas as complexidades, além de testes funcionais, com resultados rápidos e confiáveis. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 6h30 às 17h, no sábado, de 6h30 às 12h. E para a coleta, de segunda a sexta-feira, de 6h30 às 16h, e no sábado, de 6h30 às 11h. Para mais informações, ligue 3230 1848. Conte com a gente para cuidar da sua saúde. Estamos aqui, esperando por você!